E a nossa convidada de hoje é a nossa querida Nádia Rodrigues, que há 15 anos comanda o Notícia da Manhã. Com muito prazer que eu recebo você aqui. Ela que também é a nossa chefa, diretora de jornalismo, uma grande referência no jornalismo aqui de Terezina, um grande talento da comunicação. Tudo bem, Nádia? Obrigada, Vili, pelos elogios. Você é meu suspeito, né? Que você também é minha amiga, então aí a gente já fica desconfiado. Mas, realmente, eu tô muito feliz em estar com você aqui no Talento. E eu, pra falar a verdade, eu sonharia com esse momento de estar aqui com você no Papo Legal, falando um pouco mais sobre a trajetória de vida e profissional. Que bom! E olha, pra gente falar também sobre a sua trajetória, eu convidei o Elivaldo Barbosa, que é o nosso colega de TV Cidade Verde, que também te acompanha no Notícia da Manhã. Cadê o Elivaldo ali, gente? Mostra o Elivaldo que tá sentado ali. Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Elivaldo? Tudo bem, Lili? Boa tarde. Olha, muito bacana estar aqui. Se já era bom acompanhar de casa aqui, é muito melhor, viu? Obrigada, obrigada por você ter vindo, pra gente falar um pouco sobre nossa amiga aqui. E também a nossa querida Carina Matos, que também apresenta o jornal Cidade Verde à Noite, é um grande jornalista e também tá aqui como fã da Nádia também, né? Com a grande profissional que é, mas também a gente vai comentar um pouquinho, falar sobre essa trajetória dela ao longo desses 15 anos, só de TV Cidade Verde, viu? Porque tem mais anos aí de jornalista. Abafo. Exatamente. Então é um prazer a gente estar aqui, é um prazer a gente falar do trabalho da Nádia. Assim, você está à frente de um jornalista, uma mulher comandando esse trabalho, uma equipe que é uma equipe enorme. Então a gente tem que falar que é um trabalho muito bem feito. Obrigada, gente. Obrigada, cara. Agora, Nádia, engraçado, assim, olha a coincidência, gente, há exatos 15 anos. É verdade. Exatos 15 anos. Porque a primeira edição do Notícia da Manhã foi lá no dia 11... 9. Desculpa, dia 9 do 11 de 98. E hoje é 9 do 11 de 2013. Então 15 anos se passaram e você ali, à frente, no comando de um programa que não é fácil, acho que quem trabalha em TV sabe que não é fácil você manter um programa durante tantos anos, então eu queria que você já começasse fazendo um balanço, vamos dizer assim, dessa sua trajetória. O que você destacaria como mudança, né? O que mudou da época, do jornalismo daquela época pra agora? Me fala aí. Mudou muita coisa, Lili. Realmente, eu tenho 15 anos só na TV Cidade Verde. Notícia da Manhã foi lá o primeiro, inaugurando também a nova fase da antiga TV pioneira, quando se transformou em TV Cidade Verde, em 1998. E o Notícia da Manhã tinha essa missão de inaugurar a programação da nova TV que estava nascendo e também de se tornar um jornalístico de referência para o horário. Inclusive, eu vim substituindo aí o Elivaldo Barbosa, que fazia o Cidade Livre, à época, nesse mesmo horário. E aí, o Notícia da Manhã teve, junto com a TV Cidade Verde, nesses 15 anos só, agora respondendo a sua pergunta, uma evolução muito grande, porque a própria televisão e o jornalismo evoluíram muito ao longo dos últimos 15 anos. Então, na verdade, a gente tem desafios diários na nossa profissão. Quem trabalha com esse produto e informação precisa estar muito atento, precisa estar muito ligado, muito antenado, muito sintonizado, não só com a rapidez da informação, e a gente trabalha para dar conta de trazer essa rapidez para os nossos telespectadores, mas também com as inovações tecnológicas. E a TV Cidade Verde investiu muito em tecnologia, se aperfeiçoou muito nos últimos 15 anos, e aí tem esses 15 anos como referência, mas ao longo dos 27 anos a TV Cidade Verde só veio evoluindo e foi a primeira emissora a ser transmitida em alta definição. E a gente tem lutado, assim, para tentar acompanhar toda essa inovação, toda essa tecnologia que o nosso telespectador merece. E olha, Nádia, há exatos 15 anos, quando foi ao ar a primeira edição do Notícia da Manhã, já foi exibida uma belíssima reportagem sua, feita no Quinho do Puti. Exatamente. A Karina esteve lá recentemente, refazendo essas trilhas que nós fizemos e descobrindo muita coisa interessante, mas a TV Cidade Verde foi a primeira emissora a estar no Cânion do Puti, a desbravar aqueles caminhos tão difíceis, mata fechada, muito sol. Eu lembro que a gente percorreu as águas do Puti naquela época, Lili, numa canoa. Eram 11 pessoas na canoa, em uma canoa pequena. O fundo da canoa, ele estava todo emendado com piche, sabe? Piche de asfalto, porque a canoa era toda furada e a gente tinha que ir remando e tirando a água da canoa. Oi, então o meu cinegrafista era o Sandoval Santiago, a produtora era a Rosana Leal. E a gente ralou muito, mas trouxemos uma bela reportagem. A gente vai recordar agora um trechinho dessa reportagem. Vamos ver. Bom descobertos em Castelo do Piauí, novos sítios arqueológicos. Pesquisadores começam a visitar a região, que guarda inscrições rupestres de até 7 mil anos. Saindo de Teresina, viajamos 200 quilômetros até Castelo do Piauí. O potencial turístico da cidade começa a despontar com a descoberta de novos sítios arqueológicos. Nossa primeira parada é no povoado Picos, onde praticamente todas as rochas guardam as marcas da história do homem através das pinturas rupestres. Na pedra furada, as figuras aparecem em diferentes tons de vermelho. Isso é pra quem diz que o Piauí é pobre. O Piauí não é pobre não. Nós não somos menor que ninguém, nem pior que ninguém. Somos melhor que muita gente, com certeza você pode saber disso. Gostou desse cabelo e dessas ombreiras? Eu já ia falar, gente, é impossível a gente não falar do look quando a gente vê coisas do passado, né? Ah, mas na época era o quê? Cabelinho e chanel. Na época era uma ombreira zona, aquela blusa de javanesa. Era demais. Muito legal. Olha, ali eu tava muito magra, porque o meu filho, o Marcelo, tinha... Quando eu cheguei aqui, eu voltei de Campinas e vim pra TV Cidade Verde direto. E eu cheguei em setembro de 98, o Marcelo tinha oito meses, né? Eu amamentava e eu tava muito magrinha. Eu tava com 46 quilos naquela época. Nossa! Tava muito magra. Mas ali, deixa eu só, porque não apareceu o cânion, mas é porque a gente fez uma matéria na região de Castelo, Buriti dos Montes, e a gente mostrou também as pinturas rupestres. A Karina também viu lá, que é uma região muito rica em pinturas rupestres. Agora você foi a primeira repórter aqui do Piauí a desbravar essa beleza natural, que acho que pouca gente conhecia, na verdade, o cânion do Puti. Acho que você foi a primeira repórter a mostrar essa beleza natural pra todos nós, né? Fomos e depois, esse ano, eu recebi outro presente, que foi sobrevoar o cânion do Puti, na reportagem especial que nós fizemos pro aniversário de Teresina. E aí nós fomos até as nascentes do Puti, lá no Ceará, e vim sobrevoando. E aí é muito lindo, é um espetáculo, realmente, como eu dizia ali, eu dizia há 15 anos. Tem gente que diz que o Piauí é um lugar ruim, que é feio, mas nós amamos a nossa terra. Claro que sim. Agora, Nádia, ao longo desses 15 anos, não só essa matéria que teve uma grande repercussão, mas várias tiveram grande repercussão, né? E a Karina Matos, que está aqui, eu queria que você, Karina, destacasse algumas dessas reportagens especiais feitas pela nossa colega aqui. Lili e Nádia, assim, primeiro eu quero falar o seguinte, que eu admiro a Nádia pela questão dela estar hoje aqui comandando a direção de jornalismo, e além disso, assim, a capacidade dela lidar com os programas especiais. Porque fazer programa especial não é fácil, aqui na TV Cidade Verde a gente tem esse hábito, eu estou aqui há apenas um ano e meio e eu vejo, assim, a capacidade dela de lidar com os programas especiais, de comandar essa equipe durante esses programas, então eu tinha que falar isso um pouquinho antes. Muito obrigada, Karina. De nada, Nádia. E assim, porque é de coração, a gente vê que é muito esforço, é uma equipe sempre trabalhando e você sempre preocupada, e aqui manter a calma, a tranquilidade, a coordenação da equipe, então, assim, a gente tem que relembrar isso. E a questão das matérias, assim, ela foi para Salvador, descobriu o túmulo do Conselheiro Saraiva, depois foi para Salvador novamente, já nos 250 anos do Piauí, e mostrou para a gente a Casa da Torre. Então, assim, é muita história para ser contada e eu acho que o telespectador vale a pena a gente relembrar isso. Então, solta aí! Este é o cemitério do Campo Santo, um dos mais antigos e o mais tradicional de Salvador, foi inaugurado em 1834. E foi aqui que a nossa equipe conseguiu descobrir o túmulo de Conselheiro Saraiva. José Antônio Saraiva está enterrado neste mausoléu. Só tivemos êxito nesta missão graças ao esforço deste funcionário do cemitério Campo Santo. Você nos ajudou hoje a descobrir esse túmulo, nem você, que é baiano e que mora aqui, sabia que Saraiva estava enterrada aqui. Não, não sabia. Eu vim saber, graças a vocês também, que tiveram interesse, e aí eu me interessei também em vir procurar para vocês. De acordo com a Santa Casa de Misericórdia de Salvador, Saraiva morreu de nefrite, uma inflamação dos rins. Era membro da Irmandade da Santa Casa, que na época reunia a burguesia baiana em nome da ajuda ao próximo. Estar próximo ao túmulo do fundador de Teresina foi uma das maiores emoções para nós. A Casa da Torre de Garcia Dávila demorou 73 anos para ser concluída. Sua obra foi iniciada em 1551 e terminada em 1624. É considerada a primeira grande edificação do governo português do Brasil. É também o maior castelo feudal das Américas. As conquistas de Garcia Dávila transformaram a Casa da Torre no maior latifúndio do mundo. Foram conquistados 800 mil quilômetros quadrados entre os estados da Bahia e do Maranhão. Ao lado de outros fortes, como o de São Marcelo, o de Santa Maria, São Diogo e do Farol da Barra, construídos no litoral da Bahia, o forte da Casa da Torre formava uma espécie de linha de fogo no importante papel na defesa do litoral contra holandeses e franceses. O que restou da torre, que deu nome ao castelo, e que sinalizava com fumaça, avisando das invasões, ainda pode ser visto nas ruínas. Bacana voltar assim no templo e livrar isso. Muito legal, né, Nádia? Aqui com o Frank Naldo, que esteve comigo lá em Salvador, a gente andou pra caramba, né, Frank, procurando o túmulo de Saraiva. Tem uma igreja em Salvador e tem muita gente enterrada dentro da igreja, embaixo do altar da igreja, no subsolo da igreja, tem muitos túmulos, muitas gavetas, e nós ficamos lá nesse cemitério procurando. Quem sabe é aqui. A gente não tinha referência de nada, a gente não sabia realmente por onde começar essa procura. Até que esse funcionário, que eu lembro bem o nome dele, Anselmo, ajudou a gente numa pesquisa que ele fez nos arquivos da Santa Casa, e ele descobriu que Saraiva estava enterrado lá, a professora Cecília Mendes estava com a gente. Pra gente foi uma emoção, porque em Salvador, na Bahia, Saraiva não é conhecido. E nós temos aqui ele como uma grande referência por ele ter fundado Terezina. E depois, também, seguindo os passos de Domingos Afonso Marfrense, nós chegamos à Casa da Torre, nessa pesquisa que nós fizemos em 2008 para marcar os 250 anos do Piauí, a TV Cidade do Rio de Janeiro, foi inclusive a Lisboa, ao Rio de Janeiro, a São Paulo nesse ano, e contamos aí num brilhante documentário a história do nosso estado. Muito bom fazer parte disso. Muito bom mesmo. Muito orgulho nosso também, né? Que legal. Agora, Nádia, Elivaldo Barbosa, ele ficou com você, dividiu com você, na verdade, a bancada do Notícia da Manhã por alguns anos. Sete anos. Sete anos. Nossa, ele mais do que ninguém. Eu disse para o Elivaldo que a gente, na crise dos sete anos, nós nos separamos.